Então, fala sobre o primeiro CT. Página número 4, princípios da pedagogia, Valdez. Então, fala da forma de ensinar o aluno nessa idade. A gente já não foi sobre isso há alguns meses. A Secretaria de Educação passou para a gente tentar estar nos adequando a isso. Que é a gente deixar um pouco a nossa metodologia, que eu sinto que é a plantação de crianças aqui.